A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL daqueles que creem em Cristo, e ali diz o outro texto, que as pessoas até partilhavam tudo, até os bens materiais, elas partilhavam, e ninguém passava necessidade, e as pessoas olharam esse grupo, que tinham escutado a palavra de Cristo, e que estavam vivendo uma vida nova, bonita, feliz, alegre, ninguém passava necessidade, e eles estavam felizes, as pessoas então diziam, vejam como eles se amam, e só o testemunho da comunidade, já era suficiente, para que muitas outras pessoas, se convertessem, só pelo testemunho, o jeito de viver da comunidade, assim também, a nossa comunidade é chamada a ver, quanto mais você ama, a sua comunidade, quanto mais você se dedica a sua comunidade, quanto mais você percebe, sozinho, você não pode nada, é preciso você caminhar, com seus irmãos e irmãs, mais você experimenta, a presença do ressuscitado, na sua vida, mais ele fortalece a sua fé, mais você experimenta, aquelas palavras que ele disse, eu estarei com você, todos os dias, então o que Jesus pede, é que você, dê esse testemunho, que você fale disso, às pessoas, que você seja um missionário, ou seja, que você, dê o testemunho, do que você experimentou, da presença, de Jesus, na sua vida, não pense assim não, ide, ao Paulo, se pode escutar assim, ide por todo mundo, e anunciar, o Rogério, toda criatura, então, tem que falar, 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 tem que falar por mim, tem que falar por mim, tem que falar, tem que ter estudo, não, pensa assim, ir no mundo é, ser aonde eu estou, ser presença de Deus, as pessoas olhando para mim, olhando para você, o seu jeito de tratar as pessoas, o seu jeito de enfrentar os problemas, o seu otimismo, o seu serviço aos outros, você é uma pessoa diferente, você está continuamente lutando, contra o seu egoísmo, e dando testemunho, e que Jesus modificou você, transformou você, isso é evangelizar, isso é evangelizar, e o mundo precisa disso, gente, o mundo precisa muito disso, então, a comunidade, você é importante nessa comunidade, você é indispensável, nessa comunidade, e quanto mais você se sente, membro, importantíssimo, e indispensável, dessa comunidade, mais o ressuscitado, vai fazer outras formações, na sua vida, outro modo, outro modo, as perseguições, e as cadeias, e eles não ficavam chorando, chorando as barras, chorando as pitânias, eles não ficavam me lavando, como as vezes, a gente diz assim, por que comigo? está falando isso? tem espírito até prazer, para o que que dá certo, a vida de todo mundo, isso é a minha vida, ele está errada, eles falam isso, aí que fala com Deus, parece que Deus nos curta, e nos irmãos, Jesus, danço e humilde de coração, para a ser em nosso coração, e sempre a gente ao coração, agora vamos ficar em pé, e vamos rezar a oração, e vai começar, co4, 10 quinquennmart, 10 quinquennmart, como as pasa, eu já vou falar, eu já podia fazer, e vai fazer algo, eu já outro, eu já estou achando,